Música Salve, salve galera, mas boa! Ete a Natal, fim do ano chegando, pois é, e aí? Muitas festas, correria, amigo secreto, mais festas, mais correria. Uh, Azó, relaxa, relaxa aí no sofá, porque a sua diversão está garantida. Você gosta de bichinhos? Já pensou em adotar um? A pessoa vem, conhece, escolhe, a gente seleciona, às vezes olha o ambiente, e aí é só levar pra casa. Ajudando um é uma grande coisa. Vamos conhecer o primeiro parque de neve das Américas. Dá pra acreditar? Não? Não dá pra uma olhadinha nisso! Masba! Visitamos uma das regiões mais carentes da grande Porto Alegre, para levar um pouco da alegria do Masba e do bom velhinho para centenas de crianças. O que que tu quer ser quando tu crescer? Advogado. Quer ser Pai Noel? Malhar muito e comer muito. Será que tem como? Saiba como comer na ceia de Natal e não virar uma gorducha. Um gorducho! O Masba vem se aventurar no primeiro parque de neves das Américas, localizado na Serra Gaúcha. Dá pra acreditar? Não? Não dá pra uma olhadinha nisso! Masba! Essa minha vida é um caos. Nossa ideia aqui no parque é o seguinte, é você realizar um sonho na neve. Viver um sonho nessa neve. Então a gente já vai ambientando, climatizando e baixando a temperatura aos poucos, pra que tu não sofra um impacto muito forte quando tu entrar na montanha. Que conceito do nosso parque é um vilarejo ao pino ao sopé de uma montanha nevada. Que os nossos visitantes quando entrarem no parque, eles se sintam fora do Brasil. Assim nos Alpes Suíces. Já tá saindo fumacinha da boca. Aqui nós estamos nesse momento a 4 graus negativos, é isso? É isso mesmo. Aqui tu vai ter oportunidade de o quê? De esquiar, de praticar snowboard. Que isso só pra quem ia pras montanhas na temporada correta. Você vai poder fazer airboarding, tubing, tobogãs. Isso aí é artificial, é feito, como é que é? Você pode pegar aqui, ó. Caraca, dá pra... Ah, não, mas como é que se faz a neve, cara? A neve é reproduzida igual a da natureza. Você pode escalar a montanha de neve até o topo da montanha aqui. Vou praticar qual modalidade? Airboard. Vai deitar e vai se jogar pra baixo. Pode dar até um embalhinho, assim, ó. Vai deitar e vai se jogar pra baixo. Eu acho que tu tá com o nariz estupido aí. Tá com um problema? Pensar que esses animais já pisaram aqui na terra, né? Ou no gelo, na verdade. Olha aí os bons e velhos pinguins. Os seus filhotinhos. Tudo bem, galera? Rafael Cagliari, o cara que manda muito no snowboard. E agora tem essa missão, eu diria, complicadíssima. Bem complicada. Bem complicada de me fazer andar no snowboard. Não tem a montanha aí com a gente. Curte essas imagens agora aí do que os caras são capazes de fazer no snowboard. Vamos embora, vamos lá, mas bá. Vou escalar e descer essa montanha de me esquece, bora? Vamos lá. A maioria das famílias dessas crianças que estão recebendo presente hoje foi atingida pelas enchentes deste ano. O que que tu gosta quando chega o Natal, Wesley? Um presente. O que que tu quer ser quando tu crescer? Quer ser Papai Noel. Saiba como comer na ceia de Natal e não virar uma gorducha ou um gorducho. Hoje nós vamos conversar com uma guria que se diverte e se delicia com uma cumulança de dar em verga com vocês, Laura Beer Moreira. Antes de falar com ela, dá uma olhadinha aí no clipe rápido de... Roubadinha. Roubadinhas.com, olha aí. Você simplesmente levanta essa bandeira de comer sem culpa, né? Eu acabo acreditando que se tu come com culpa, tu engorda mais. Porém, com cuidado à saúde, né? Sempre se exercitando e sempre dando uma compensada, né? Quando calibrou bastante no final de semana, pega um pouco mais leve na semana, pra daí depois poder dar aquela roubadinha de novo. O Natal tá chegando. E temos aquela famosa ceia de Natal. Muita comida, muita porta fria, muito pernil, muito peru. Como dar aquela roubadinha sem essa consciência pesada? Fazendo um bom exercício, né? Hoje a gente vai aprender. Nós vamos fazer o que os garis e as garis de Porto Alegre fazem. Sempre eu vou dar uma bela roubadaça depois, eu tô super dentro. Então, beleza. Roubadinhas.com, aqui no Maspa. Laura, agora aqui do meu lado, no centro de Porto Alegre, vamos varrer essa cidade pra gastar calorias, né? Até porque eu já fiquei sabendo que varrendo a cidade a gente gasta em média umas 2.500, né? Então vai dar pra dar uma roubadaça. Bom, bom, nos ensine como é ser um gari, vai lá. Tem que ser um carrinho e uma vassoura. Tá, e nós dois, quem é a vassoura e quem é o carrinho? Seria o carrinho, ela seria o vassoura. Então ela vai na frente e tu vai juntando. Ser gari não deixa de ser um esporte também, né, Bom Bom? Com certeza, a gente perde bastante calorias. Então tá, nessas 2.500 calorias que nós vamos perder nos 2 quilômetros que varreremos hoje, Laura. Você acha que dá pra caprichar na ceia de Natal? Acho que dá pra gente fazer um assalto e não só uma roubadinha. Vamos ao exercício, vamos perder as nossas 2.500 calorias para poder fazer, não a roubadinhas, mas o assalto? O assalto da ceia de Natal. Lixo, no lixo! Vamos ajudar os garis. Dançando, perdemos mais calorias. Deu pra ti. Passa astral Repetendo alegre Tchau Laura, tá difícil chegar aqui, hein? Vamos lá! Gente, prestem atenção, ela tá varrendo bem? Tá varrendo bem. Qual é a nota da Laura? Nota 5. Exigente! A tua é 7. A dança da bruxinha, a dança preta, a dança loura A dança da bruxinha, a dança preta, a dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Lembra de a poeira que essa dança é a porreta Vai pra esquerda, vai pra direita Lembra de a poeira que essa dança é a porreta É isso aí, gente. Agora, então, vamos para um outro estágio do nosso programa Como você faz o seu momento da compensação do sacrifício, né? É o momento que a gente dá uma relaxada e curte E dá uma roubadaça, como vai ser o caso de hoje da ceia de Natal Mas, pá! O momento da roubadinha Ou seja, aqui nossa uniceia de Natal, né? Depois do que nós varremos nessa cidade Eu queria te dizer que eles trouxeram só a minha sobremesa Beleza, fotografado o prato, podemos? Podemos Vamos lá, então. Então, por favor, né? Ela se servir, ela sabe melhor do que eu Laura Na tua vida, você pratica vários exercícios, né, Laura? Vários Comenta aí pra gente algum Ela não quer nem falar Vários Até agora ela falava, desenvolvia Vários Ela virou monossilábica aqui E não vai ficar comendo aí eu olhando, não Eu acho que a minha fome que eu tenho hoje em dia Que é meio que inacabar, não acaba nunca É porque eu tenho meio que aquela memória Do metabolismo de atleta, assim Aquela coisa que a gente se alimentava muito bem Hipercalórico porque a gente ficava o tempo inteiro na quadra depois Vou falar que essa comida tá muito boa E você aí na ceia de Natal Vai compensando, mas não entra na neurose, né? Aproveita o momento Nem pensa Essa é a minha dica O que é roubadinha, né? Maquia bela, roubadinha Masba Masba O que é isso que tá trazendo aí uma... Ah, não, vem doce de leite Isso É o mais importante da sobremesa, né? O doce de leite argentino Agora nós vamos fazer assim, ó Olha só Ela que é a roubadinha E pode mais do que eu, né? Gente, ó Beijão no coração Feliz Natal a todos Roubadinhas Aqui a nossa querida Laura Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, foi um prazer Eu agora vou tentar alcançar o fim desse pudim E você fique conosco até o fim do programa Masba Cerca de 500 mil cachorros e gatos Vivem abandonados na região metropolitana de Porto Alegre Eles moram com a gente até estar em condições de serem doados, né? E adotados Daqui a alguns dias o Natal está aí, né? Na casa e no coração de todos Então hoje eu venho Uma missão muito bacana, muito especial Que me traz um grande orgulho e prazer de fazer o que eu faço Que é comunicar, né? O fato é que eu vou ter a honra De... Em nome do SBT Em nome da empresa Yellow Que nos cedeu muitos brinquedos bacanas Aqui algumas ruas atrás Uma galera, um monte de criança esperando Pra receber os presentes E curtir aí um Natal diferente Feito pelo Papai Noel do Masba Eu, vem com a gente acompanhar essa aventura E o sorriso de cada criança aqui Hoje, em Alvorada Na distribuição de brinquedos Vamos lá? Vamos lá Quem que é presente? Existe algum dia especial para viver o amor? Algum dia para acreditar que o próximo realmente está próximo? Mamãe e papai te amo Um dia para... Para deixar de ser um e ser o todo? Ou será que só um dia, quem sabe, no próximo dia Saberemos amar de verdade Dá um beijinho Esperamos que esse dia esteja próximo E que sejam todos os dias Enquanto esses dias não chegam Que chegue o Papai Noel E que de saco cheio de esperanças, fé e alegria Só ele esteja O que que é o Natal para ti, Arson? Pais, amor Natal Um dia Que deveria ser Todos Como a gente fica bobo Só ele olhar para uma criancinha Desse tamanhinho O que que você mais gosta no Natal? Ai, de tudo É? Você cuida bem da sua família, mamãe, papai Você ama todos? Se comportou bem, queridinha? Aham O que que tu quer ser quando tu crescer, Arson? Advogado Advogado Aí já pode me ajudar nas causas aí dos brinquedos Que às vezes eu não consigo entregar porque é muita gente Né? Tu já pode me dar uma força, né, Arson? Já Ai, coisa boa O que que tu quer ser quando tu crescer? Quer ser Papai Noel Tu quer ser Papai Noel? Ai, que beijo gostoso Toca aí, Wesley Aí O que que tu gosta quando chega o Natal, Wesley? Presente Presente? E a família? Gosta também, né? Ai, quase quebrou minha costela O que que tu quer ser quando tu crescer? Quero ser um ator de televisão Ator Aplausos aí pro ator E é claro que não poderíamos deixar de agradecer a Yellow Por abraçar essa ideia conosco A Yellow é uma fabricante de brinquedos Que leva a brincadeira tão a sério quanto as próprias crianças Yellow brinquedos Faz de conta de verdade Ho, 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 ho A maioria das famílias dessas crianças que estão recebendo presente hoje Foi atingida pelas enchentes deste ano E essa foi uma maneira simplória Mas de coração Que o Masbá encontrou Para retribuir De forma mais solidária possível O carinho e o companheirismo De todo o nosso público Feliz Natal a todos vocês Feliz Natal Masbá Pense com a gente galera Masbá Você com muito amor no coração Com um desejo enorme De dar e receber carinho Imagine-se feliz Pleno e realizado Pelo fato de ter um lar Uma família E junto com tudo isso A inevitável sensação de segurança Bom né? Pois é Agora imagine-se Perdendo tudo isso E sendo jogado No olho da rua A merced do destino Absolutamente indefeso E triste Pois é Essa é a realidade De milhares de animazinhos Todos os dias Vem comigo Vem né? Vem Isso Vem que eu vou te levar pra casa Agora vamos conhecer mais A Fernanda Duarte O pessoal que a Fernanda Trabalha aqui Que é a veterinária E a proprietária Da clínica Que trata Que hospeda Como é que eu poderia dizer Os bichinhos que são encontrados na rua Isso Eles moram com a gente Até estar em condições De serem doados E adotados Alguns chegam doentes Outros não Então eles vão ficando Até terem condições De ir pra um novo lar Agora eu fico pensando Que passa na cabeça Do ser humano Que pega um monte De bichinhos Esses bichinhos Coisa mais querida E jogam na rua É complicado Esses por exemplo Eram todos Numa caixa só Eles chegam aqui A maioria doentes Com vermes Com vermes Com parasitas Pulga Carrapato A gente medica E começa a alimentar Em seguida Eles já estão aptos Esses animais chegaram aqui Não faz uma semana E já estão super bem Você aí de casa Que quer adotar Como é que faz Fernanda? A gente tem uma entrevista Que é feita Aí vem um questionário A pessoa vem Conhece Escolhe A gente seleciona Às vezes olha o ambiente E aí é só levar pra casa Importante falar também Nós estamos aqui hoje Pra alertar Pra falar mais Sobre a história Do abandono Dos animaizinhos Gente, por favor Vão pensar duas vezes É uma grande proliferação Reprodução muito grande Nessa época De gato Entra primavera E entra verão A gata desmama uma ninhada E já está nascendo outra Isso no inverno para Em questão de gato Diminui muito Não são só gatinhos Aqui são vários animais A gente vê aqui Nós temos um cachorrinho Essa foi castrada hoje Mas foi recolhida também A pessoa se mudou E deixou ela Na casa Fala pra nós aqui O que mais te emociona A prestar esse serviço O mais gratificante É a gente ver Eles saírem daqui Bem lindos Pra uma casa com dono Se nós conseguíssemos Levar um pouquinho do amor Da Fernanda Pra cuidar Pelo menos bem cuidado Os nossos animaizinhos Muitos deixaram de sofrer Nas ruas Ou um só Que ajudando um É uma grande coisa Cerca de 500 mil Cachorros e gatos Vivem abandonados Na região metropolitana De Porto Alegre Bom gente Agora entra um ambiente bacana Que são alguns cães De raça Que a Fernanda criava Então ela Ela mantinha na casa dela A elite Dos cães Ou seja Os cães mais bonitos Vocês podem ver agora Presta atenção Nesse bando de troféus Que a Fernanda tem De criar esses animais De raça Ela parou com isso Ficou com alguns E dedicou a vida Aos animais Abandonados Nas ruas Isso Daí a gente Castrou a criação Ficou só com os meus Que já eram E começamos a assumir Só daí os cães Sem raça definida Em geral Como se deu essa mudança? Foi uma escolha Eles precisavam mais de mim Do que esses de raça Denise Bastos Protetora voluntária E uma das colaboradoras Do site Adote Não compre Olha que bandeira Que ela já levanta Como funciona o trabalho De uma protetora De animais Bom A gente se depara Diariamente Com situações De animais abandonados Animais perdidos Em várias circunstâncias As pessoas Me contatam Contatam outros protetores Pedindo ajuda E a gente tem uma rede De colaboração Na internet E em outros meios Para tentar encaminhar Esses animais Para tratamento Castração E finalmente adoção A clínica Da Fernanda É uma das clínicas Parceiras Que atende a baixo custo Então se consegue Fazer um tratamento E quem paga? Desculpa Quem paga? Nossa As protetoras Sim, sim O dinheirinho de vocês O bolso de vocês Sim Fica a lição aí, né gente? E você aí Já pensou em botar um gatinho Um cachorrinho fora? Pois é Olha o contraponto aqui Oh 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 E aí